Não sei nem se é antiético perguntar isso, mas dentro do seu trabalho com psicodrama, teve algum paciente que te marcou? Todos, né? Mas teve algum em específico? Sim, tem histórias um pouco engraçadas até, assim, né? Porque eu já tava na televisão quando eu comecei a estudar psicologia, e aí eu fazia aquele estágio mesmo em que os estudantes ficam atrás do espelho e o psicólogo vai atender o estagiário, né? Então minha amiga que tava ali atendendo, ela falou pra um casal, o cara tava de saco cheio de estar ali e a menina queria fazer a terapia. E o cara falava, não quero, não quero. E a minha amiga falou, não, tem estagiários aqui atrás do espelho, vocês precisam saber, estão de acordo e tal, então nós vamos apresentar pra vocês os estagiários. Aí eu entrei na sala, a menina falou, mas que honra, não acredito! Você, no meu atendimento! E o cara ficou puto, assim, já tava de saco cheio, aí que ele ficou mais de saco cheio ainda. Na sessão seguinte, ele não veio, e a mulher disse que ele não queria fazer Big Brother, ele não queria fazer parte de Big Brother nenhum, não queria ver a vida dele exposta, e com razão, assim, na verdade ele não deu tempo de explicar pra ele determinadas questões, né? Tinha mais a ver com a fantasia dele, a projeção dele do que essa questão. Então foi um caso engraçado, assim, um atendimento que acabou não indo pra frente, por conta dessa questão da notoriedade, o artista ali, mas eu atendi durante um período, né? Até pra me formar, e depois da formação eu segui com o consultório, e eles chegavam muitas vezes curiosos em relação à minha vida. E eu tentava sempre, né, devolver pra eles, né? Por que que isso é tão importante pra vocês, né? Por que que o meio mundo, a minha vida, esse universo gera tanta fantasia? E existia uma troca muito bonita, assim, eu cheguei a ter nove pacientes, e aí são nove pacientes, nove supervisões, nove relatórios, aquilo foi crescendo até uma hora que eu falei, nossa, eu tô sentindo falta dos personagens, do palco, do movimento da carreira como artista, então o meu lugar é na arte. A psicologia está a serviço da arte, no meu caso, até aqui pelo menos. E, assim, acompanhar alguém, ajudar alguém na trajetória dessa pessoa é muito bonito, sabe? É um gesto, assim, humano, de muito carinho, de muito afeto. A psicologia é linda mesmo, porque é uma missão de acolher e de fazer as pessoas entenderem que elas são merecedoras, que elas podem construir, que elas podem se renovar na vida. Se você caiu, levanta, levanta, porque a gente tá aqui pra aprender a se levantar também, né? E mais que isso, por que levantar? Por que seguir caminhando? Você tem que lembrar, e às vezes você precisa de alguém pra te ajudar a lembrar, que, sabe, tem o dia seguinte, tem uma coisa por vir, e que o melhor ainda está por vir. Então, eu vou muito por esse caminho, e tenho contato com alguns desses pacientes até hoje, que agora se tornaram amigos, né? Colegas, vão ver minhas peças, né? Me levam um presente, às vezes, então fica um vínculo de respeito, de carinho. Perfeito. É bem legal. E a última pergunta...